Nós vamos trazer as informações da política hoje em tempo real com a participação de Paula Sampaio que está nesse momento acompanhando um evento que reúne lideranças do MDB que apresentam as chapas proporcionais daqui a pouco ela vai trazer as informações aqui para nós no Jornal do Piauí as informações de Brasília com a Sávia Barreto que traz a discussão no Congresso Nacional em torno da possibilidade de legalização ou não do consumo de drogas e em que circunstâncias mas antes nós vamos falar a respeito da Câmara de Vereadores em Teresina porque o prefeito doutor Pessoa segue ainda sem definir uma liderança o Bartolomeu Almeida que já está aqui com a gente vai conversar conosco aqui no Jornal do Piauí tudo bem Bartolomeu seja bem-vindo Ok Joelson, tudo bem Joelson, boa tarde para o pessoal que está ligado no Jornal do Piauí Sempre um prazer recebê-lo aqui Bartolomeu para falar a respeito de diversos assuntos e política também aliás nós recebemos agora há pouco a reportagem que você fez em torno das calçadas e foi muito esclarecedor para a gente a entrevista e as informações escolhidas naquela reportagem que você acompanha também no CV Play Agora Bartolomeu, o prefeito doutor Pessoa segue ainda sem a definição de um líder na Câmara de Vereadores vamos lembrar, ele teve ali o afastamento do Antônio Zalira que agora é suplente, está mais na vaga de vereador na capital É verdade, Antônio Zalira havia assumido no afastamento de Renato Beger com a volta, seis meses antes das eleições quem pretende disputar a eleição no caso do Renato Beger que estava na Secretaria Municipal de Esporte teve que retornar para o cargo dele na Câmara Municipal saiu Antônio Zalira, retornou Renato Beger Antônio Zalira exerceu inclusive, aliás fez um bom papel como líder do prefeito na Câmara Municipal embora não obtivendo êxito em muitas matérias, mas foi para cima ou seja, tinha um bom diálogo com a imprensa, com os vereadores mesmo derrotado em algumas votações, mas conseguiu, logrou êxito também em outras votações foi um bom líder do prefeito na Câmara Municipal de Terezina, Antônio Zalira Agora fica inimaginável uma situação dessa, um ano eleitoral, um prefeito está a ser um líder dele porque o líder tem um papel importante naquela articulação, ali nos bastidores, tapinha no ombro conversando com os colegas, com os pares, facilita, Joelson e sim, na hora de aprovar um projeto, principalmente um projeto polêmico É verdade, hoje a Paula Sampaio ouviu o Renato Beger que falou a respeito desse assunto, desse tema ele foi líder do prefeito, como explicou aqui o Bartolomeu, antes de Antônio Zalira agora está de volta a Câmara, como é que fica essa função tão importante dentro da Câmara de Vereadores? Vamos ver Não só eu, como qualquer um dos novos vereadores hoje que compõem aquela base ligada ao prefeito porque o prefeito tem nove vereadores ligados politicamente a ele, eles são ligados mas tem outros vereadores que apoiam as ações da prefeitura, que mesmo não estando partidariamente ligados ao prefeito e o prefeito tem uma vantagem, que dos nove vereadores hoje aqui, ligados partidariamente a ele, politicamente a ele qualquer um que seja o líder fará um bom trabalho, porque nós vamos defender aquilo que a gente acredita vamos defender uma pessoa que a gente apoia, então eu não vejo possibilidade, nada que desabone uma pessoa ser líder prefeito muito pelo contrário, enaltece a qualquer um desses nove e com certeza os nove vereadores estão à disposição do prefeito para que aquele que ele acha que possa colaborar com ele e terá, aquele que foi escolhido, terá o apoio com certeza de todos os outros O senhor cita algum parlamentar que na sua avaliação tenha um perfil que se encaixe melhor nessa posição de líder? Olha, eu vejo o capitão Robert Valvo, muito bem Ele tem um acesso ao prefeito muito grande Ele está sempre com o prefeito, ele conhece as ações da prefeitura Vejo ele como que poderia ser um bom líder Vejo o Luiz André, há pouco falaram nele, o Valdemir pela experiência, o Levino, enfim Não há uma discordância em relação a quem seria ou não seria Todos estão à disposição do prefeito, os nove e daquele que o prefeito escolher, terá o apoio dos demais vereadores Todos estão à disposição do prefeito, inclusive eu, né? Mas aparentemente não será É, pois é, ele citou em alguns nomes, né? O vereador Robert Valvo Assim, para ter o perfil de líder do prefeito normalmente é um político que tem um bom trânsito O vereador Robert Valqueiroz é vereador de primeira... Primeiro mandato Primeiro mandato aqui em Teresina Eu não estou nem um demérito aqui para o vereador Ele tem todas as condições Eu digo assim, pelo conhecimento que eu tenho nos bastidores da política como é que funciona O vereador tem que ter um bom trânsito, um bom conhecimento ou seja, uma boa companhia ali dos aliados ou não do prefeito, né? Um bom elo também com o Palácio da Cidade Assim como o vereador Robert Valqueiroz tem esse bom elo com o Palácio da Cidade Mas eu não sei se seria o suficiente para ele ser o líder do prefeito Então, José Lira, que a gente nitidamente tinha essa facilidade Na Câmara e lá no Palácio da Cidade No passado, Graça Amorim já foi Graça Amorim, uma boa articulista política Então você tem nomes assim que realmente tem um pouco mais de tempo E aí nesse perfil encaixaria bem o nome de Renato Berger, né? Eu esperei ele falar assim, olha Inclusive eu estou à disposição Não sei se a Paulinha chegou a fazer essa pergunta, João Elson Mas Renato Berger, foi presidente da Câmara Municipal durante muito tempo Como você falou há pouco, foi líder do prefeito Tem um bom trânsito, conhece a Câmara Municipal como ninguém E deixou há pouco, então, a Secretaria de Esporte Bastante ligada ali ao prefeito da outra pessoa Inclusive faz parte, então, do partido do próprio prefeito da outra pessoa Seria a pessoa ideal para assumir esse momento Seria interessante Agora vou dizer aqui, vou fazer aqui o convite a Sábia Barreto Sábia Barreto está lá em Brasília Para também trazer informações aqui para nós Sábia, uma ótima tarde para você Você viu aí a entrevista que a Paula Sampaio fez com Renato Berger Um dos problemas que o prefeito terá Certamente será a escolha do líder para esse último ano do seu primeiro mandato Desses últimos meses do seu primeiro mandato Olha, pegando aí o histórico Que o Bartolomeu fez isso muito bem Mas a gente lembra que até o presidente da Câmara O vereador Enzo Samuel Por poucas semanas ali ele foi líder do prefeito doutor Pessoa É uma posição delicada, né? Porque ao mesmo tempo em que você tem que estar bem com seus colegas Tem uma via de diálogo com eles Afinal você é o líder do prefeito na Câmara Então tem que ter diálogo com os vereadores Os vereadores sempre tem uma lista de demandas, pedidos e reclamações Por outro lado tem que prestar satisfação ao Palácio da Cidade nas votações E nesse momento em que muitos vereadores já definiram o seu lado Muitos que estavam com o prefeito já não estão mais E alguns que estão com o prefeito mas se colocam muitas vezes em posição na hora da votação De maneira independente, ou seja, não votam com o Palácio da Cidade É uma situação difícil, né? Para escolher esse nome aí que de fato vai levar à frente a bandeira E também fazer toda a articulação política entre a Câmara e o Palácio da Cidade Eu gostaria até de saber da Sávia se pelo fato de estarmos no ano eleitoral Isso tem a ver, ou seja, pesa nessa definição Dificulta, né? Dificulta, porque ao mesmo tempo que o vereador, líder do prefeito Tem esse elo direto com o prefeito Mas também ele perde o elo com o eleitor É, ele não deixa de ser aquele parabrisa, né? Que pega aquelas pedradas de vez em quando, sabe? Tem razão, Bartolomeu Olha, total razão, né? Principalmente porque o prefeito Ele sempre está ali buscando, quando pode, buscando a reeleição Ou tem o seu indicado Então ele é vitrine Ele sempre é o alvo para ser comparado Uma campanha de oposição, ela costuma ser mais fácil Porque você vai criticar e vai dizer Olha, eu vou fazer tudo diferente E já o prefeito no cargo E aqui não é só o prefeito da outra pessoa Qualquer prefeito que esteja no cargo Ele tem que prestar contas e dizer Olha, eu fiz isso, mas eu vou fazer mais Mas eu vou fazer diferente Então o vereador que está na posição de líder E tem que defender o prefeito Ele sempre tem um trabalho em dobro De justificar, de antecipar E de fazer a própria campanha dele Mas claro que tem também o guarda-chuva O guarda-sol do Palácio da Cidade Termina tendo também muita estrutura E consegue tocar aí com mais facilidade Tem ônus e bônus Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir